Música Só de pensar que te posso perder Eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer Se eu pudesse explicar Que meu coração me diz Aí tu terias noção de quando me fazes feliz Tu vias o meu mundo ao avesso Tu me fazes rastreiras só com um beijo Meu mundo era preto e branco E tu puseste cor, estarei Me sinto mais mulher quando estou contigo Meu coração é belo e sem intrusões Tu me provaste que há homens que sabem dar amor Por isso é que eu te amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo Muito, muito Por isso é que eu te amo Tu me mostraste que nem todos os homens são iguais Pois só que tu me fizeste esquecer Os homens quais eu me relaço O teu todo me apoio no lume O teu olhar tem atitude O teu carinho me deixa e me cantar De qualquer solidão Tu vias o meu mundo ao avesso Tu me fazes rastreiras só com um beijo Meu mundo era preto e branco E tu puseste cor, estarei Me sinto mais mulher quando estou contigo Meu coração é belo e sem intrusões Tu me provaste que há homens que sabem dar amor Por isso é que eu te amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo Muito, muito Por isso é que eu te amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo Muito, muito Muito, muito É tão profundo Esse amor que sinto por ti Às vezes só me dá vontade De chorar De chorar Tu vive de meu peito, baby É tão profundo Esse amor Não tem jeito Eu te amo, baby Eu te amo, amam, amam Amo, amam, amam Eu te amo Eu te amo Eu te amo, amam, amam Amo, amam, amam Eu te amo Eu te amo Eu te amo, amam Eu te amo, amam, amam Eu te amo, amam Eu te amo, amam Eu te amo, amam